Nunca se falou tanto em hall de entrada em casas como nos dias atuais. Então hoje a gente justamente vai falar em dicas de como que você pode organizar e decorar o hall de entrada da sua casa para ele ficar aconchegante, bonito e muito prático para o dia a dia. Olá, eu sou a Calícia Bosi, seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje a gente vai falar sobre o hall de entrada da casa, que nos últimos tempos as pessoas estão voltando olhar bastante para esse ambiente, querendo decorar, querendo trazer elementos mais funcionais e justamente hoje eu vou te ajudar a escolher o que você pode fazer aí no seu hall também. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Hoje em dia as pessoas estão sentindo a necessidade de ter alguns elementos ali no hall de entrada da casa para deixar a casa mais funcional. Então, por exemplo, você chega em casa e tem muitas vezes um lugar para tirar o sapato e guardar o sapato, deixar a bolsa ou botar a chave do carro, celular, um local ali que você consiga ter essa funcionalidade e ajuda a manter a sua casa organizada. Isso é o que a gente chama muito hoje em dia de chapelaria, que é esse espaço justamente para receber esses objetos. Agora, se engana, quem acha que o hall de entrada precisa ser um local grande, que caiba um banco, um big móvel? Não precisa. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje que com poucos elementos você já consegue ter ali o seu hall, a sua mini chapelaria muito funcional. A dica número 1, inclusive, já é para te ajudar a ampliar um pouquinho do hall de entrada, que é utilizar espelhos que vão te ajudar ali a manter esse ambiente iluminado, manter ele mais amplo, com essa sensação de amplitude muito maior. Então, os espelhos no hall de entrada podem fazer toda a diferença. Além disso, você também vai usar esse espelho para na hora que estiver saindo de casa, dar aquela última olhada, ver se está tudo bem com o look para poder sair. A dica número 2 é que você pode ter no seu hall de entrada móveis bem compactos, mas que são super funcionais. Por exemplo, com 25 centímetros de profundidade, você consegue criar uma sapateira com portinhas basculantes para deixar o seu sapato ali na porta de casa. Ou ainda, se você não quiser ter uma sapateira, nessa mesma profundidade ou até menor, você consegue, por exemplo, fazer uma pequena prateleira, pequenininha mesmo, só para deixar a chave do carro, o celular, às vezes uma bolsinha que você está levando. É muito prático. Se você tiver um pouco mais de espaço, é claro que você pode criar móveis mais elaborados, com portas de abrir ou coisas do tipo. Mas se o espaço for apertado, vai na diquinha da prateleira que vai dar super certo. Já a dica número 3 é você ter ganchos que vão te ajudar a pendurar uma bolsa, pendurar um casaco. Isso pode fazer a diferença nesse hall de entrada e vai te ajudar muito na organização da casa. Sabe quando você está atrasado e nunca lembra onde pendurou a sua bolsa? Então, ele sempre vai estar ali no hall. Vai ser fácil de achar e ainda vai fazer parte da decoração. Porque a gente não vai colocar qualquer gancho. A gente vai colocar um gancho que combine com todo o estilo. Dica número 4. Você pode aproveitar e utilizar algumas texturas diferentes no hall ou às vezes até algum tapete se couber ali no seu espaço. As texturas, elas podem ser um revestimento diferente na parede. Pode ser até algo um pouco mais relacionado a tecido para trazer esse aconchego. Também vai deixar o seu hall de entrada delimitado e separado do restante da casa e criar um aconchego para quem estiver entrando na sua casa que vai ser muito interessante. Dica número 5 é você conseguir decorar esse hall com quadros e objetos de decoração personalizados que vão deixar a sua cara dentro da decoração da sua casa. Eu adoro trabalhar com quadros e acho que eles deixam tudo muito mais interessante e personalizado. Então, os quadros, eles vão te ajudar a deixar o seu hall com uma carinha mais interessante. Muitas vezes ele pode estar simples, está todo branco com uma prateleira simples. Você colocou um quadrinho diferente, já muda totalmente a cara desse hall. Viu como não é tão difícil assim ter um hall de entrada muito legal, personalizado e funcional para a sua casa? Basta pensar nesse espaço como um espaço que vai te receber todos os dias e também receber eventuais convidados, eventuais pessoas que você vai levar para a sua casa. Então, pense o que eu preciso ter nesse espaço para me receber de forma funcional todos os dias. Uma prateleira, uma sapateira, ganchos ou um armário fechado e planeje esse espaço de acordo com isso. E claro, sempre combinando com a decoração e harmonizando com o restante da sua casa, que isso é muito importante também. E obviamente, se você quiser a minha ajuda para fazer o projeto do seu hall ou de toda a sua casa para a gente ter um projeto personalizado muito bonito, assim como os que você viu ao longo de todo esse vídeo, basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Eu vou ficar muito feliz em fazer parte desse sonho junto com você. E agora me conta, qual a dica que você mais gostou, o que você usa aí no seu hall de entrada para deixar a sua casa mais funcional e mais bonita? Comenta aqui que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E a gente se vê no próximo. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!